Música 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 A minha, o ba mandininha aqui, ah, e é isso Música Música O Keto Batampe, que não subievo 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 La Crenca Moura, meu irmão, não sei lá você ama não sei lá. Minha, me dê vô. Você não vai querer fazer isso aqui? Quem disse a nossa mãe era um moça... A gente não sabe como a minha mãe... Nós não estamos para nossa ceração. Não, 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 não. São Periodais da pessoa. A propósito dos anos presteio de Jesusbruch, mas do o problema do Senhorка a sombra de seu deducir, Eu só ter um estil que ele comente a doutido na família, e é como eu te payo. Ela não vai valer a minha família como uma família, ela vai me dar antes de me perguntar, ela vai me dar antes de me fazer algum contato. Quando eu assisti, ela não gostou de fazer isso. Ela mora me deslouna e mais me disse que ela foi. Eu tô muito mais amigas. Eu preciso que minha família te peça, Sim. O que é o que é o que é o que é o que é? Este é o meu coração. Esse é o meu coração. Este é o meu coração especial. O meu coração é o meu coração. Você não sabia que isso! Você não sabia que ele ia mais saqueça. Isso me pode. Vou lá. Meu coração é o nosso coração. Seu nome é Shampoo. Seu nome é Apoio que eu coloco a gente. Quando eu coloco, o seu nome é fracasso. Seu nome é fracasso e fracasso. Seu nome é fracasso. Seu nome é fracasso. Quem é fracasso? Por favor. Você não vai se fracasso. Você não vai se fracasso. Se fracasso? Se fracasso. Se fracasso. Amém , . . . O que você já fez? É tudo que você quer. Nós somos mais santos, Amos assim, Amos, Amos assim, amohe Normalmente, nós posso fazer? Essa é a minha vida, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu acho que vai ficar com isso. ... ... ... ... ... Eu quero agradecer e agradecer a todos os pais dos versos, e agradecer a todos os pais, e ao meu trabalho, e agradecer. Amém. 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 E aí 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 Então, vamos lá. Se inscreva no canal! . 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 O que é isso? Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 Eu quero ver, sou沒 pra gente ver com o senhor, mas a gente tem que conversar com o senhor. Que tem o senhor por aí. Você é umosexual? Você é um alívio! Você é um alívio, o senhor vai ver com o senhor. Há dois alívio quebra o senhor? Como molde na PECA, eu não vou avançar hoje. Eu não vou amar o senhor. Amém. Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus 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 Obrigado. Obrigado. Salim yang kod, salim yang kod, salim yang kod na hu좌 de mi inheritance Salim yang kod, salim yang kod na huwah di atin Salim yang kod, salim yang kod na huwah di atin Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho . 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 O que é isso? e duco e soso eca no e libre e soja omo petia eba no omo keseca eba no danako ade si uomye uomye sabre eile ufre peninfi ukom peninfi uomkwe uoti ama nipa na wako bwone kroni abusunye oho eiti uokutane sinabu srada sempo ama abusunye wadawurumabra wode eile 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 msa eile u naszych a lal eile eile u u eile lal lal s yan Amém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, gente, sando o kete, uou kwa, sanya, wasa, asa, aramosa moko tu wasa, sanya, nijika pozo kasa chile unie, ukua kwa mowa mwama neho, mbasa suama ni ae, saa, anabushi ya nieba ya dima uba ini, na kuchem, na mani, wamulia yaso, yenti miti potia, ansopano, ae, dekazika, mipia, asapata, siya DJ, ya asipwai, ebi ya, nijilaka ho, nanano, mietimi mamu, animuisa, yase, ya mkwani, sapain, emu, kwa, sora de, saana nanano, haya, dishifie, wamutimi masa, aprena, shina po enka ho, tuamu sinapu silanda, edasom, mwufu mwu, ya asipom, nungkwa dhadi, sanya nanano, ae, akwana abushia, ya wukunu misasensu, mwufu mwufu mwufu, jasi, ya aotu mwif fastidina, shallowiers akwana, sanya mais ja, ay escigare, nungwa pasu tiidhi, orang. wukunibati sanyo, mozทang bai yamu, badani, munizh aplija, ya asipom, ke riskiliwa, uyo p масel components, Ob Chapadr, saani ar, pokin luamashapata, ya wukara 29,6 rireچ午 w songs, haata, rakeshiwa, anum palimani, h fismi hantara,nellah,乾 Sagawa,하신, publiciti, desi dhadi, hamaki, lumusia, manu, ma1 lir권, sat ancestry, amami, sentafiwa anum politica question, Amém! 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 O que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? e vamos lá Não, 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 não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, 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 não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai.